Salve, gamer! Tá começando mais um Joguex, eu sou o Théo e hoje nós vamos analisar Absolver. Daquele jeito, papo reto, sem enrolação, tudo que você precisa saber em 5 minutos, então solta o cronômetro aí. Tendo como foco o combate de artes marciais em terceira pessoa, Absolver traz uma jogabilidade tática elevada, o que pode assustar jogadores com menos paciência. O jogo mistura aquela ação marcial de Sleeping Dogs, onde ele enfrenta vários inimigos, vai bloqueando e vai atacando todo mundo ao mesmo tempo, os filmes de Jack Champ, Bruce Lee, e tem também a tática de Forhouning. Uma vez que você domina o posicionamento estratégico e o timing dos botões, o jogo começa a se tornar bem gratificante. Os equipamentos influenciam de várias maneiras, como no peso que limita o seu movimento, ou a proteção que aumenta a sua defesa. E é possível também lutar contra outros jogadores, é isso mesmo. Durante as fases eles vão aparecendo aleatoriamente e você pode desafiá-los. E pode também formar grupo para facilitar sua campanha. E é um jeito bem eficiente de você conseguir passar a campanha, afinal a dificuldade do jogo é razoavelmente elevada. E alguns até sugerem que tem uma certa inspiração no Dark Souls. Bem, essa parte eu vou deixar para vocês colocarem aí nos comentários. O enredo é bem simples, afinal o jogo tem um lado voltado mais para a jogabilidade e o desenvolvimento do seu personagem. Nele você encarna um candidato a absorver, que ao colocar sua máscara é transportado para outro mundo. Lá deve competir com outros guerreiros, a fim de garantir o almejado título. Durante o game também existem algumas cenas, mas a gente deve lembrar que esse é um jogo indie e como eu disse anteriormente, o foco é a jogabilidade. O visual do game é bem simples, mas produz imagens limpas e paisagens, olha, de encher os olhos. Apesar da utilização de máscaras como o artifício, para não ter aquela necessidade de desenvolver expressões faciais, dar aquela economizada no orçamento do game, a customização dos personagens é bem razoável e vai melhorando cada vez mais conforme você vai ganhando itens de armadura e o negócio vai ficando bem legal. Pode acreditar. A dublagem está em idioma próprio, o que para alguns pode ser divertido e para outros um verdadeiro incômodo. As agendas e interfaces do jogo estão localizadas no nosso bom e velho português do Brasil. Os efeitos sonoros e a música ambiente são razoáveis. Não encantam, mas estão ok. Realmente, ao colocar aquela máscara, você é transportado para um mundo de artes marciais bem cativante. Mas vai precisar de muita dedicação para se tornar um mestre e dominar as técnicas de combate. Eu não consigo deixar de pensar que esse é um jogo de nicho e que exige muito treino para dominar os controles, o que vai afastar a maioria dos gamers. Mas olha, se você aí tiver oportunidade, ele tem um combate único, um visual simples, mas muito bonito. E poxa, não dá para deixar de comentar que ele está no catálogo do Xbox Game Pass, o que facilita muito o teste. Não é um jogo assim compra certa, mas vale a pena testar. Bom, galera, um aviso para vocês ficarem até o final. Deem um like, que ajuda bastante a promover o vídeo. Podem comentar, a gente adora responder os comentários. Se inscrevam no canal e habilitem o sininho, que é para vocês receberem os próximos vídeos. Mas o YouTube anda meio preguiçoso. Se vocês não comentarem mesmo e derem o like, ele não vai avisar, ele não vai promover o vídeo para você ver um próximo que a gente lançar. Fica a dica, então. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima.